ROX G Aprevissou já Tempo até passa, mano A tudo está na mesma É nóis, miga É nóis Tempo até passa, mas tudo está na mesma Ligas dentro do street e tudo está na calema Tudo que usa se tá subido Menos ordenado Corta-se na aba, não tem nem mais desesperado Putz, caca é pra escola, caca é garantir o futuro Escrevendo droga, está na street e dá pra burro Dentro do vento, tudo é tudo na escuro O neguída que empanha, vocês lembram agora sei que lá Hoje em dia que existe, dá só pra alejar Cabeça capreça, está anda alterado de segunda a sexta Fim de semana, escra-festa e bandida por flaca-atleta Mas vocês vivem na corrida, quem que está vivendo Fast life, está morrendo de pressa Às vezes pregador, está tornando a pressa Está ter nada, está a perder esse que está pensa Para eles vivem já é uma recompensa Criação com mãe, sempre presente Estado que te ajuda, tornando-a delinquente Está vivo ou morto, o país é indiferente Culpeca sou de sexto e de educação que és dado E disse-se pai que deixas abandonado Governo, está construindo mais cadeia do que escola Se nunca tem em campo, mó que não tá joga bola Meninos tomado o livro, para dar o cristola Mó que não tá põe gravatas e camisa que até gola Está manando mais de escadas para subir de livador Escaçabe, mas vim caça, tem diferente sabor Não está farto sofrer, não está possuir também Não está farto lhe batiga, ora finca pé Licas tem arma, tem mais armas que Iraque A nós discordarão, prepararão para ataque Luta sobrevive de moves ilegal Pa mó de cruz a casta face, ele é do capitano Licas tem arma, tem mais armas que Iraque A nós discordarão, prepararão para ataque Luta sobrevive de moves ilegal pa mó de cruz a casta face, ele é do capitano Tempo até passa e tudo está na mema Luta avança acima lesma Devagar, devagarinho Evolução deixando para caminho Não está perdido, sentido ao contrário Sem trabalho nem salário, situação precário A parede que exaltaram na projeira Vês que estão no nosso comer Com cortes de samurai Tu vira Xangai Tudo alguém ou de um rachado Cada vez mais fechado Pai e família, desesperado Tá seguindo pra qualquer lado Carrega droga e pegado Condenado, deixa filho revoltado Que opta pra pior lado Merda na rua e te dentro casa Que que a ta passa? Que tem respeito Pa mamá, nem pa avó Sena ta dando Deus cantar um ponto senão Crises ou pa micubou Manifestação, greve geral Paralisa todo o pessoal Sem mobilidade E mais um quilo De austeridade Menos lucro pra cidade No subúrbio Só autoridade Aumento Criminalidade E a cara B Toca-se fundo Que esta DPS X entre pressão Luta aguenta Sem opressão Nem se expondo na prisão Nós unhão é só nação Pa mamá na rua É ilusão Tchau indiretas Que menta apanha Rapaz tudo que ganha Ser melhor na street Mas em primeiro Ganha respeito Pa beat Licas tem armas Tem mais armas Que Iraque A nós é soldado Preparado Pa ataque Luta sobrevivi De moves ilegal Pa molho Coz a casta fácil Ele é do capitale Licas tem armas Tem mais armas Que Iraque A nós é soldado Preparado Pa ataque Luta sobrevivi De moves ilegal Pa molho Coz a casta fácil Ele é do capitale Licas tem armas Tem mais armas Que Iraque A nós é soldado Preparado Pa ataque Luta sobrevivi De moves ilegal Pa molho Coz a casta fácil Ele é do capitale Propos Pra minha mano Killers Minha mano Curly Minha mano Ricky Minha mano Johnny Boy Minha mano Canuku Minha mano Heise Minha mano Enos Minha mano Inos